E conta o desafio que ele mandou pra Ana, Rafa. Falou que era pra mim. É, falou que era pra gente desenhar, principalmente a Ana. Ele mandou esse recado pra Ana. É, pra desenhar ele. E tinha que desenhar bem, senão ele vinha atrás da Ana, gente. Fiz isso aqui, calma. Eu vou desenhar do jeito que eu acho. Mas eu sou próxima desenhando. Eu só vou copiar a forma do rosto. Tá bom. É que na mesa eu consigo fazer melhor. É mais fácil, aqui não tem. Gente, é o da Ana, eu fiz esse daqui também. Olha esse daqui. Rafa, vai ir logo, Rafa. Fazendo, tô fazendo. Vai logo. Ele falou que queria todo mundo. Gente, cadê a caneta? Aqui, ó. Tem uma caneta aqui pra boca e... AAAAAH! 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 Galera, viemos aqui na Floriança com o nome da Rafa, né, Rafa? É, oi, gente. Dá oi, Ana. Dá oi, Isa. Trouxemos canetinha. E papel pra desenhar o Zap, porque conta o desafio que ele mandou pra Ana, Rafa. Ele falou que era pra mim. É, falou que era pra gente desenhar, principalmente a Ana. Ele mandou esse recado pra Ana. É, pra desenhar ele. E tinha que desenhar bem, senão ele vinha atrás da Ana, gente. A gente vai desenhar onde? Acho que aqui, ó. Porque ali... Ele apareceu por aqui, ó. Vamos desenhar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a entrada dele, ó. Onde é que vai? É. Lá é a entrada. Vamos desenhar aqui, ó. Vamos começar aqui, porque daí a gente fica de olho ali na mata. Ana, senta aqui. Verdade, que ele já apareceu ali, né? Rafa senta aqui e você senta aí, Isa. Ai, isso ficou lindo. Ai, dá as folhas. Vem pra cada um. Ai, mas o difícil vai ser desenhar bem, né, Fih? Eu não sei desenhar. É que aqui ainda tá nas pedrinhas, que é mais difícil. O que ele falou, não basta desenhar, ainda tem que desenhar bem. Tem que desenhar bem. Eu acho que ele... Acho que a Ana desenha bem. Me dá esse daqui. Qualquer coisa, aí eu desenho e dou pra Ana. A gente finge que ela que desenhou esse aqui. Ah, não precisa saber, né, Ana? Gente, que ele sempre fala da gente, será? Tem barulho de lá, vocês ouviram? Eu ouvi um barulho, tipo... Rafa, veio um grito de lá, Rafa. Será que ele pegou alguém? Você ouviu um grito também? O problema é que aqui é muita mata, não dá pra ver. Aqui é muito fechado, né? Aqui tá muito escuro. Mas a outra vez ele veio... Rafa, quer gravar pra gente? Eu gravo. Quanto a gente faz? Deixa eu gravar. Eu vou desenhar ele. Tô, Isa, pega também. Meu Deus, como que eu vou fazer isso aqui em cima desse negócio? Ele fez o propósito dele que a gente não ia conseguir fazer direito. Ele fez o propósito... Eu acho que ele quer vir de qualquer jeito pegar, Ana. A Ana tem a foto dele aqui, ó. Do zap bebê que a gente fez da Isa. Nossa! Ele tem que copiar. Muito bom. Meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso aqui, calma. Vou fazer ele de marrom. Eu vou desenhar do jeito que eu acho. Mas eu sou péssima desenhando. Eu só vou copiar a forma do rosto. Tá bom. Ai, eu nem sei como é que eu vou fazer. Ai, será? Será? Acho que eu só vou gravar, Fê. Tá bom, Rafa? Será? É que na mesa eu consigo fazer melhor. É mais fácil. Aqui não tem. Quer colocar o meu papel pra apoiar o teu? Acho que não precisa. Vou fazer aqui assim, ó. Ai, eu vou fazer assim, que daí isso vai ficar bom. Boa ideia. Eu sou péssima desenhando. Ana, a coisa que você teve que comer, a gente finge que ia ter. Vocês ouviram o barulho de galho? Gente, tá quebrando galho. Tá vendo lá de dentro o barulho. Eu vi alguém se mexendo ali, correndo, Fê. Será que é o Face ou o Zap ou a menina tem nome? Ai, meu Deus. Vai. Tem que desenhar. Meu Deus, será que eu vou fazer isso aqui? Ai, eu nem consigo. A mamãe tá desenhando mal porque ela tá com a câmera. Eu tenho que segurar a câmera, gente. Ai, se eu estragar tudo, será que é melhor eu não desenhar? Não sei, Rafa, não sei. Mas ele falou que eram todos meus amigos, Rafa. Ai, meu Deus. Eu vou fazer isso aqui rápido, daí a gente consegue fazer pra Ana. Bom, acho que se alguém conseguir desenhar bonito já vai adiantar alguma coisa, né? É. Deixa eu tentar fazer. Tipo, Fê, ele desenha melhor, ó. Tá ficando bonito dele. Olha, gente. Eu acho que tá bom, né? Agora tem que fazer a boca. Fazer o capuz, ó. Uma touca preta, sei lá o que ele usa ali. É uma roupa muito estranha, gente. Primeiro eu vou fazer a touca aqui. Ó, agora eu vou fazer no vermelho. Vou pegar esse vermelho aqui, ó. E daí eu vou fazer a boca dele. Olha só, gente. A boca do Zap. Qualquer coisa, a gente fala que a Ana fez esse desenho pra ele não pegar ela, entendeu? Ai, verdade. Que boa ideia. Vai que ele vem pegar ela. Ai, minha sobrança aí ficou horrível. Vai ser um olho. Vai ser um olho. Ah, não. Tá bom, sim. Mas ele tá pegando muito no pé da Ana. O que será que ele quer com ela? O que ele quer da Ana? O que ele viu na Ana? O que ele quer? O que ele quer com você? Sabe aquele apartamento lá da frente? A luz vive apagada agora. Não tem mais ninguém me vendo lá. Ai, eu não acho que ele fica de olho nela, sabe? Será que ele viu que você viu ele e agora ele fica na luz apagada, mas te espionando ainda? Eu acho que tá bom. Não sei, Alfa. Tomara que não. Será? Tomara que não. Só do Felipe, que ficou bom. Me dá mais um papel. Qualquer coisa alguém fez mais. Ai, pega mais um papel. Eu vou fazer outro. Faz de todo mundo. Faz, Felipe. Porque eu dei qualquer coisa... Eu também vou fazer mais um, porque o olho do meu ficou meio doido. Porque eu dei qualquer coisa, eu... Eu dou pra Ana o desenho, entendeu? Sim. Ai, gente, eu tô péssima desenhando. Ai, eu também. Aqui, ó. Torta igual a máscara dele. Nossa, ficou muito bom. É bem assim a máscara dele mesmo. Mas assim, me explica, gente. O que será que ele quer e por que ele decidiu aparecer do nada e veio atrás da gente, gente? No condomínio. Filma lá, Rafa. Olha lá o condomínio da Rafa, gente. Só que a casa dela fica lá pro outro lado. O que ele vem querer fazer aqui, tipo, não faz sentido. Não, eu pensei que antes era algum amigo teu. Alguma coisa. Eu também achei que era alguém querendo trolar. Eu achei até que era a própria Ju querendo trolar a gente. E daí quando ele apareceu no condomínio dela, eu falei, o quê? Verdade, porque no começo parecia só uma brincadeirinha, né? Lembra, Fê? Você achava mesmo que era alguém só querendo brincar. E agora é alguém que tá atrás de todos nós. Não, e alguém que quer algo... Gente, mas eu tô ouvindo muito barulho lá. Eu também tô com lixo. Gente, eu vou terminar esse daqui, ó. Será que ele tá espionando de lá? O meu ficou com cara de bonzinho. Nossa, Fê, você desenha bem. Que sorte. Sorte que eu quero desenhar bem. Olha esse, gente. Eu vou pegar esse aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui, ó. Cadê o primeiro aqui? Aqui. Fica atento, ó. Porque se ele aparece lá do mato... Fica de olho. A gente agarra ele, arranca a amastra dele. Ai, mensagem, Fê. Ai, mensagem. Se preparem. Se preparem. Se preparem pra quê? Se preparem pra quê, meu Deus? Mas a gente tá fazendo o que ele mandou. Vai, continua desenhando. Continua. Vai, Isa. Vai, Isa. Vai. Ai, Ana, o que que ele quer com você? Eu não sei. Eu tô preocupada com o barulho que tá vindo lá. Será que ele tá ali espiando? Depois eu termino esse daqui, ó. E finge que a Ana desenhou esse aqui. Que esse aqui tá melhor que o outro, eu achei. Tá bom, tá bom, Fê. Ai, ele é tão feio. Não tem como desenhar um troço daquele bonito. É, como que ele quer fazer bonito se ele não é bonito? Mas ele é bonito. Vai que ele tá nos ouvindo. Vamos falar que ele é bonito. Ai, é verdade. Mas ele não usa máscara porque ele é feio? Será? Eu não sei nem se ele é um homem ou uma mulher. Cada hora aparece alguma coisa à altura diferente. É verdade. Mas acho que é uma família, né, filha? Ana, finge que esse é o teu, vai. Tem um alto, um baixo. Ai, gente, dá mais um papel, Isa, por precaução. Ai, quanto mais desenho, melhor. Melhor, vai, vai. Eu faço mais um. Ai, eu nem consegui desenhar, ó, gente. Deixa a Rafa desenhar agora, vai. Gente, é o da Ana. Eu fiz esse daqui também, ó. Esse daqui. Rafa, vai logo, Rafa. Tô fazendo, tô fazendo. Vai logo. Ele falou que queria todo mundo. Gente, cadê a caneta? Aqui, ó. Tem uma caneta aqui pra boca e... Sai! 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 Sai, bota aqui! Gente, não! Ele entrou! Ele entrou lá! Ele entrou lá! Ana, você tá bem? Ana, tá bem? Ana, Fê! Ele quadradou a Ana! Ele viu que ele ia sumindo! Por que ele quer a Ana, Fê? Procorro! Ai, meu Deus! Ai, Ana, tá tudo bem? Ana, olha aqui! Te machucou, Ana! Não! Meu Deus! Olha, ficou vermelho! Gente, ele entrou na mata! Eu quase peguei ele! Ele queria levar! Mas que qualquer jeito! Olha aqui! Ele compra o desenho! Meu Deus do céu! Ele é louco, Fê! Louco demais! Felipe, por que ele queria me puxar, Fê? Fê! 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 Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL